Olá, está no ar mais uma edição do Cidadania e esta semana estamos apresentando uma série especial sobre o carnaval. Essa é uma época de muita festa, folia e diversão, mas é também um período em que viabiliza um maior envolvimento social e uma participação maior das pessoas na vida cultural da nossa cidade. E uma escola de samba, o Estado Maior da Restinga, realiza uma oficina de percussão que mobiliza crianças e jovens da região. Eu estou recebendo hoje aqui no estúdio o mestre de bateria José Augusto Pereira da Silva e é nosso convidado também o diretor de bateria Fábio Freitas, Fábio da Silva Freitas. E você aí de casa é nosso convidado. Participe, mande a sua pergunta para o Cidadania, interage aqui com os nossos convidados através do facebook.com.br cidadaniatv e também através do telefone 32 30 15 30. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite, José Augusto. Muito boa noite, Fábio. Tudo bem? Bem-vindos então ao programa. Então, eu acho que a gente pode começar explicando como é que surgiu essa oficina de percussão que vocês realizam atualmente na escola. Pois é, a oficina surgiu no anseio de suprir realmente as necessidades das crianças, da comunidade que moram no entorno da escola, que se envolvem. Que na maioria das vezes as crianças nas quais frequentam a escola já tem um vínculo no qual tem algum parente que sai na escola, né? Então, as crianças de praxe iam na escola e ter um adulto com alguém que sai na mala das baianas, por exemplo, ou um ritmista que tem seu filho que quer aprender a tocar e tal. Então, fizemos as oficinas, na verdade, justamente para acolher as crianças da comunidade e ensinar a formar não somente ritmistas, mas também a serem cidadãos de bem e fazer ritmo. Samba, que é algo que é a âncora, digamos assim, da nossa comunidade dentro da rexinha. Já acaba tendo um envolvimento, então, de toda a família, não apenas dos pais, mas vocês estão trazendo para dentro da escola as crianças. Isso, muitos são parentes, assim, a maioria mora bem perto, próximo da quadra. Isso é muito bom para a gente e para a comunidade também, que a gente tira um pouco o foco da rua e traz para o samba, que é o mais importante. Qual que é a faixa etária dessas crianças e jovens que participam? Olha, a faixa etária é entre 8 anos e 8 e 17 anos, mais ou menos isso aí. Até os adolescentes? Isso, adolescentes também. Como é que eles recebem esse convite? São vocês que chegam até eles e abordam, convidam para participar? Eles procuram vocês? Como é que acontece isso? Na verdade, nós divulgamos na comunidade o período que vai se iniciar as oficinas e também temos que os parentes, muitos adultos procuram, querem colocar os filhos dentro da escola e vão até a escola. Nos perguntam e nós, olha, geralmente no primeiro sábado de maio, que nós iniciamos as atividades de bateria dentro da escola, tipo, acaba o carnaval ou fevereiro, né? Primeiro sábado de maio, o pessoal sabe que vai ser retomada as atividades e paralela isso às oficinas. Esse ano, no carnaval desse ano, vocês, as crianças que vão participar, participar, estiveram treinando todo ano passado? Como é que foi esse treinamento? Sim, tem algumas crianças que, nas quais entraram na oficina e acabaram se qualificando, né? A nível da execução deles, aprenderam direitinho e com o consentimento dos responsáveis e junto a isso, eles deveriam, isso é algo que é claro que eles têm que apresentar, o comprovante de escolaridade, no qual eles estão frequentando a escola e para poder, aquela criança que está executando bem, está tocando bem o instrumento, tem plena condição de participar da bateria principal da escola, além do consentimento do responsável, ele tem que nos levar ao certificado escolar, que ele passou, que ele foi aprovado para poder, sim, integrar a bateria principal da escola. E já tem, esse ano, o Fábio me ajuda direto com isso e nós temos cerca de, acho que umas 10 crianças que saíram da oficina. Sem esse, o boletim escolar, vocês não aceitam, tem que estar com boas notas. É essencial, é essencial. É essencial. E como que vocês conseguem, assim, trabalhar outros valores também com as crianças? Tu falou, né, Guto, questão de trabalhar eles como cidadãos de bem. Sim, sim. O que vocês levam para dentro das aulas? O próprio, a própria questão de, deles terem foco, de parar para prestar atenção, deles terem horário, o respeito, mútuo um com o outro. Então, são questões que a gente, nós temos que, na verdade, o intuito é não deixá-los a esmo na comunidade, então, a questão deles saberem se portar e tudo que a gente, e muitas coisas, os valores que nós passamos para eles, justamente, a gente deixa claro que são coisas para a vida deles. Fora escola de samba, que não necessariamente tem que ser usada ali dentro, eles têm que utilizar aquilo ali como base para a vida deles lá fora. E como é que é o perfil dessas crianças, desses jovens? Se eles não estivessem nesse projeto, eles estariam nas ruas ou eles estariam em casa com a família? É delicado, porque a ideia que se tem é que as crianças estão em casa, mas eles estão sempre pelo entorno, entendeu? Então, na verdade, é um espaço no qual eles estão sendo acolhidos, estão sendo cuidados, entendeu? Os familiares confiam e apostam nisso e gostam de ter os filhos, ver os filhos lá dentro, porque sabem que é um ambiente sadio, saudável, seguro para eles. Como é que é a rotina de ensaios de vocês? É quantas vezes por semana? Como é que funciona? Olha, a nossa rotina de ensaios começa em maio, né? E é terças, quintas e sábados. Na terça-feira a gente faz ensaio de bateria, na quinta-feira a gente faz ensaio com todo o grupo da escola. E no sábado também, às vezes é bateria, às vezes é com todo o grupo também. Vocês já começaram em maio treinando para o carnaval agora em fevereiro. Isso. Bastante tempo de dedicação. Bastante tempo. E assim, gera muita ansiedade com os dias se aproximando do carnaval, se aproximando do desfile? Essa última semana é sempre tensa. É sempre mais corrida, porque tem muita coisa para resolver, às vezes. Só que é sempre aquele frio na barriga, sempre dá, né? Normal. Sempre vai dar no dia. Também tem essa sensação, Guto? Aquele frio na barriga próximo ao carnaval? Ah, com certeza. O frio na barriga vai até o momento do desfile, né? Quando não tiver mais. Tipo, iniciou o desfile, depois que entrou toda a bateria plena, assim, avenida adentro, aí, pô, daí a gente consegue tirar um pouco daquela tensão até o final do desfile. Quando acaba realmente, chegou no final da pista, na linha amarela, aí, pô, graças a Deus o trabalho de um ano inteiro, foi bem executado, né? Assim, sempre esperamos, né? O trabalho é feito, é árduo, né? O trabalho que, como o Fábio disse, nós, é muito intenso, né? Nós trabalhamos a parte, não só rítmica e técnica, muito exaustivamente, podemos dizer assim, a nossa bateria. Então, a expectativa é enorme e a confiança também, porque, graças a Deus, todo mundo se dedica, são 250 ritmistas, todos, a grande maioria mora na comunidade, tem muitos que não moram na comunidade, vêm de longe, vêm da grande Porto Alegre, dos municípios no entorno, vêm participar e esse trabalho é algo que é muito gratificante, na verdade. Imagino. E representar a comunidade, entendeu? Com certeza. Como é que as crianças lidam com essa ansiedade, com essa expectativa? Elas ficam nervosas? São mais afoitos, assim, né? E tal, e tem aquela expectativa, porque muitas das crianças ali, muitas meninas, menininhas e tal, as crianças, elas querem sambar na escola. Tem tanto meninos quanto meninas? Dentro, a oficina é aberta. A oficina é aberta. Entendeu? Mas são mais meninas? São mais meninos? Mais meninos, o número masculino, os meninos é a maior quantidade. Eles ainda procuram mais? É, fazer o ritmo. As meninas já querem, geralmente querem dançar, querem ser passistas e tal, entendeu? E os meninos querem, tem algumas meninas na oficina que participaram da oficina que estão integrando a bateria, vão desfilar esse ano pela primeira vez. E tem meninas também nesse processo. E como é que eles procuram? É mais, eles querem aprender a tocar? Eles querem cantar também? Qual é a... A grande maioria quer tocar. A grande referência, digamos assim, deles é eles estarem tocando. Quais instrumentos vocês têm lá? Chocalho, tamborim, repinique, tarol, caixa, surdos, né? Que tem surdo de marcação de primeira, de segunda, surdo de terceira, contra surdo. Essas são as peças que... Agogô, são as peças que nós temos para as oficinas. Pensando aqui nos mestres de bateria, a gente sempre lembra dos homens, né? Existem mulheres mestres de bateria também no Brasil? Em específico, na nossa bateria, nós temos uma diretora, que é a Virgínia, que temos uma mulher que nos ajuda no time, porque, na verdade, nós somos uma equipe, né? Temos eu, o Fábio, a Virgínia, o Anderson e... São dois Anderson, né? O Anderson, o Xilico e o outro Anderson. Então, nós somos um total de cinco e são quatro homens e uma mulher, né? Na nossa equipe de direção de bateria. E as outras pessoas que se envolvem com esse projeto? Nós temos pessoas, dentro da bateria especificamente, tem os diretores de bateria, temos um apoio de bateria, as pessoas que nos dão suporte, que tem o Alexandro, o Reginaldo. De diversas aulas da... Não, isso dentro de bateria, especificamente. Porque nós precisamos de pessoas que estejam no entorno durante o desfile, tem a equipe que dirige especificamente, certo? Que somos eu, o Fábio, o Virgínia, o Xilico e o Anderson. E tem o pessoal que fica no entorno para dar suporte para o ritmista, entendeu? Caiu uma baqueta, caiu um chapéu na avenida, tem que ter alguém. Então, nós temos a Dani, a Daniela, temos a Franciele, temos a Tia Maria. Muita gente. Temos a Adriana, tem mais pessoas, Ana Paula, são pessoas que vão ficar no entorno nos dando suporte, né? Porque tem isso que tem que dirigir, que é como andar, né? Estou 250 e o pessoal no entorno para ajudar, que sempre tem essa necessidade, né? E os pais das crianças, eles estão lá no momento do desfile, como é que é isso? Olha, os pais, geralmente, eles ficam mais olhando, assim. Eles não costumam desfilar junto? Tem casos que vão, pegam uma ala e a gente convida, né? O nosso intuito é que todo mundo se agregue para estar ali em volta, estar junto com o filho, participar. Mas tem casos, sim, de pais que saem em ala, assim, para acompanhar o filho. E nesse dia que antecede o desfile, existe alguma preparação especial para passar a noite ali na avenida, para ter aquele pique, como é que é? Descanso, né? Na verdade, hoje é quinta-feira, amanhã é nosso desfile. Amanhã às 23h30, estamos entrando na avenida para o desfile. E, na verdade, é descanso, o pessoal se preservar, ficar descansando e tal. Amanhã nós vamos nos reunir durante a tarde, a gente procurando o dia do desfile sempre na nossa equipe. Nós estamos juntos para dar uma descansada, uma energizada, digamos assim, entendeu? Procuramos um local que a equipe vá para ficar juntos, pegando uma energia boa e tal. Essa concentração é importante. Isso, isso, isso. Nós temos muito esse apego, assim, né? Na nossa fé, digamos assim, né? Nós vamos para o santuário ali, Nossa Senhora da Mãe de Deus, na glória. Nos reunimos, pegamos o ar puro e tal. Uma boa energia. E, para logo mais, é para o desfile. Tem uma união muito grande da equipe toda, então? Tem, tem. Nós somos muito ligados. A gente se fala todo dia, praticamente. A gente se vê quase todo dia. Agora, nessa reta final, a gente fica junto direto. E o que acontece se, por acaso, chove no dia? Pode prejudicar os instrumentos? Ou vocês já estão acostumados, assim, com isso? Na verdade, já estamos precavidos para isso, né? Então, usamos de material para revestir o couro. Porque nós, quando trabalhamos com couro, o couro é delicado, né? Quando se pega a chuva, se perde a afinação dos suros e tal. Então, nós já, ontem, passamos a noite, essa madrugada passada, deixando-nos tudo organizadinho. Os etimistas são fundamentais nesse processo. Porque nós temos um grupo de etimistas entre todos os 250. Sempre tem uns que disponibilizam um pouco mais de tempo para nos ajudar. Porque nós somos quatro e dar conta de 250 pessoas, 250 peças, os que são os instrumentos, é delicado. Não tem como nós quatro, os cinco diretores, dar conta disso. Então, a ajuda dos etimistas da escola, da bateria, são de suma importância e fundamental. E eles estão sempre nos ajudando. Então, como eu estava dizendo, essa noite nós passamos lá, até a manhã de hoje, organizando e deixando tudo pronto. Já se prevenindo para chover, se chover, está tudo revestido, tudo pronto. Não vai ter problema, o som, o ritmo vai ser o mesmo, vai ser tranquilo. Graças a Deus nós temos a condição, vamos ter a condição de fazer um bom desfile. E entregamos as fantasias dos etimistas há tempo, todo mundo já está com essa fantasia em casa, deu segunda-feira, segunda e terça-feira. Então, até gostaria de agradecer aqui a nossa direção, o nosso presidente Robson Dias, o Preto, o Evaristo Barbatimut, são as pessoas que nos dão todo esse suporte para que a escola esteja em plena condição de desfile e vamos fazer um ótimo carnaval, graças a Deus. Há quanto tempo você já está na escola, Fábio? Começou cedo, quando criança? Não, eu entrei na escola em 2007, comecei a ensaiar, um amigo do meu pai me levou. E eu fui, eu tocava tamborim, e aí eu tinha um diretor de bateria que era Robinho, o nome dele. E ele me colocava assim no meio da bateria para eu ficar fazendo gestos e tal. Até fui xingado algumas vezes. Começou com tamborim, mas foi... Comecei com tamborim. Eu desfilei dois anos tocando, daí no meu terceiro ano eu já virei diretor de bateria. Ele já me convidou para entregar, fazer parte da equipe. Agora o Cidadania vai fazer um breve intervalo. Já voltamos, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o Cidadania. E hoje falamos sobre um projeto social, um projeto, uma oficina de percussão que acontece na escola, o Estado Maior da Restinga. E eu recebo aqui no estúdio o mestre de bateria, José Augusto da Silva Pereira. E é nosso convidado também, o diretor de bateria, Fábio da Silva Freitas. Você que está em casa pode acompanhar todas as pautas, todos os assuntos do nosso programa, através do facebook.com.br cidadania.tv Lá você encontra as edições de programas anteriores, sugere pautas aqui para o programa, pode mandar perguntas também para os nossos entrevistados, ou seja, curta a nossa página, compartilhe com os amigos. Nós aguardamos a sua participação. E outra forma de interagir aqui com o programa é através do nosso telefone, 32 30 15 30. Ligue para a gente, nós aguardamos a sua participação, será um prazer receber a sua contribuição. Então, eu gostaria de saber, Guto, como começou o teu envolvimento com o Carnaval? Foi desde criança, tu logo entrou no Estado Maior da Restinga? Como é que foi? Isso, na verdade, eu fui levado pela minha avó, né? Assim como é típico, na verdade, né? A grande maioria das pessoas que frequentam a escola, sempre tem alguém que os leva e tal. E eu fui levado pela minha avó, que ela saiu, é, frequenta, era da ala das baianas, né? Da escola, e ela que me criava e tal. Então, pô, lá para o ensaio tinha que me levar junto, né? Pela mão, pequenininha e tal. E aí comecei a frequentar assim, a ter o gosto, aprender, né? Ter o anseio enorme de tocar o instrumento. E naquela época, década de 80, isso é 80 e alguma coisa, 86, por aí e tal. E eu ficava ali louco para tocar no instrumento, mas era muito pequeno naquela época. É muito difícil aprender a tocar um instrumento? É, eu acho que precisa da dedicação, né? Eu, por exemplo, eu, na verdade, o que eu via dentro, a minha avó me levava para a escola. Eu ficava observando, chegava em casa, pegava uma latinha de Nesca, uma latinha de qualquer coisa, ficava batendo na latinha, entendeu? Eu, tentando reproduzir o que eu via dentro da escola de Sama. Não, lá tinha em casa. E até este dado momento que eu tive a condição de entrar, realmente, para a bateria abriu da escola. Isso em 91, que tinha o Robinho também. Você estava com quantos anos? Eu estava... Já... Olha, já tinha uns... Primeiro eu entrei, olha, em 88 eu saí em ala. Primeira vez que eu desfilei na escola, 88. Aí eu tinha 11 anos, certo? Então, eu desfilei... Isso, eu desfilei 3 anos em ala. Nas alas passei, iniciei na ala Claudino, na ala Futuro, na ala Sisley. Passei e iniciou, aí foi o meu início. Depois, em 92, eu fui para a bateria Mirim. Em 91, bateria Mirim, com o Robinho, que na época era diretor de bateria, e ele comandava a bateria Mirim. Faz o que hoje fizemos eu e o Fabinho, faz, na verdade. Tinha uma pessoa naquela época, que era o Robinho. Então, através dele, que comandava a bateria Mirim na escola, que eu me inseri na bateria Mirim. Em 91, em 92, isso foi a bateria principal da escola, que era o mestre Estevam na época. O meu mestre era a pessoa que eu tenho como referência, assim, no nosso mundo aqui, do Carnaval. Então, de 92 a 98, eu fui ritmista da escola. Em 99, de 99 a 2001, eu passei a diretor de bateria. E em 2002, até os dias de hoje, eu sou o mestre de bateria. Mestre de bateria. E, Fábio, você também teve alguém que te inspirou, que te motivou a entrar no mundo do Carnaval? Como é que foi isso? Olha, eu acompanhava muito o meu pai. O meu pai tocava na Imperadores do Samba, ele tocava tamborim. Eu acompanhava muito ele nos ensaios. Aí, eu fui aprender a tocar, porque eu comecei a gostar de Carnaval. Eu comecei a pedir de presente, de aniversário, de tudo, CD do Carnaval. Era só o que eu pedia. Todo mundo da minha idade queria brinquedo, eu queria CD do Carnaval. Aí, eu fui aprendendo, aprendendo. E tudo, eu aprendi vendo, assim, muitas coisas. E aprendeu a tocar depois dos instrumentos, como é que foi? Teve alguém que te ensinou ou foi por conta? Olha, tudo vendo e ouvindo. Mas, eu me inspiro muito nele. A minha referência, para mim, é ele. Vocês acabam sendo, de alguma forma, uma referência para as crianças, na medida que vocês incentivam, trazem elas para a oficina de percussão. Como é que você se sente nesse papel? É, é algo que nos coloca uma grande responsabilidade, né? Em ser referência dentro daquela comunidade, que é uma enorme boa comunidade. E nós temos que estar ali cuidando, zelando por eles. Isso é algo, é bom. Entendeu? Tem esse lado muito bom, que tu está sempre procurando fazer o melhor para que eles sigam o caminho certo, né? Para eles. Porque a gente sabe as dificuldades que é hoje em dia, de morar numa comunidade muito grande. Entendeu? Então, nós fizemos de tudo para acolhê-los. Entendeu? E mostrar para eles que o samba, assim, tem a sua suma importância cultural e responsabilidade social. E as pessoas podem ser, assim, um ritmista. E também, paralelo a isso, por isso que nós cobramos a questão do estudo, né? E fizemos muito que eles devem estudar. Eles devem ser, antes de serem sambistas ou ritmistas, devem ser cidadãos de bem, procurar ser a sua profissão, ter dignidade no que quaisquer que sejam as suas profissões, mas que eles devem, sim, estudar o estudo. É a grande saída para tudo, né? Dentro, nos dias de hoje, e sempre foi assim. Então, nós também, eu agora, como eu trabalho? Eu trabalho dentro de uma ONG na comunidade, na Reixinha, que é o CPJ, né? Centro de Promoção da Infância e Juventude. É uma ONG calabriana que atende as crianças da comunidade da Reixinha há mais de 30 anos. E essa ONG, eu sou educador social e faço oficina de percussão com essas crianças. Então, na verdade, de segunda a sexta, eu faço esse trabalho. O trabalho que eu faço aos sábados, aos sábados, eu faço todos os dias, o ano inteiro, dentro dessa ONG, que é uma ONG calabriana. Tem o pai do Rodrigo, que é o nosso diretor. E, graças a Deus, eu tenho a condição de pegar muitas dessas crianças que estão ali, também vão para as nossas oficinas dentro da escola e acabam se integrando à escola de samba. Tá certo, então. José Augusto, Fábio, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Cidadania, muito obrigada. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã continua a nossa série especial sobre o Carnaval. Amanhã, a história do negro, a influência da cultura negra no Carnaval. Fique com a gente, amanhã às 7 da noite estamos de volta. Uma boa noite e até mais. Fique com a gente, amanhã às 7 da noite.